Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos ao vivo, 7 horas em ponto, na verdade, acabou de virar o relógio, 19 horas e 1 minuto, e estamos ao vivo aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, para mais uma aula do Momento da Patologia, a 36ª aula do Momento da Patologia. Para você que não sabe, todas as semanas a gente tem uma aula aqui, sempre às terças, às 19 horas. Algumas aulas eu estou sozinho, outras eu tenho convidados, e hoje eu tenho um convidado especial aqui, e a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Mas só para lembrar, você que está aqui pelo Instagram agora, a live é pelo YouTube, o link está na bio, clica no link da bio para acessar a live, que você consegue acessar e ver o material que vai ser mostrado lá, porque se você ficar só pelo Instagram, você não vai conseguir ver o material que a gente vai mostrar, você vai perder muita coisa. E o tema de hoje, pessoal, é um tema bem importante, para você que chegou talvez aqui pelo YouTube e não sabe o tema, a gente vai falar sobre patologias quadrias de alumínio, que eu nunca vi uma live, na verdade, falando sobre isso. Então, é um tema inédito e é um tema importante. A gente vê muito problema em esquadria, muita infiltração, enfim, muito problema mesmo, porque às vezes a gente chega em condomínio, que está entre os problemas que a gente mais vê nas inspeções hoje, principalmente para eu que faço inspeção de fachada, as esquadrias, elas são comumente, a gente encontra comumente os problemas nelas. E a gente vai falar sobre isso, só que eu não vou falar sobre isso sozinho, na verdade, quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente é o convidado de hoje, que é o Rafael dos Reis, que está aqui comigo, que é engenheiro civil e vai se apresentar agora para vocês. Mas desde já, Rafael, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite e, por favor, se apresenta aí para todo mundo. Depois eu vou falar para todo mundo como é que a gente se conheceu, Rafael, que é história legal, né? É, olá pessoal, boa noite para quem está aí ao vivo pelo Instagram, né? Eu já direcionei o link para o canal do YouTube. E para quem está também pelo YouTube, para quem não me conhece, o meu nome é Rafael Reis, eu sou aqui de Palmas, Tocantins, também conhecida como a capital mais quente do Brasil, né? Um dos lugares mais quentes do Brasil. Eu sou engenheiro civil, sou tecnificações, né? Sou engenheiro civil, e há 12 anos eu já trabalho com fabricação, instalação, montagem, revisão, tudo sobre esquadrias em alumínio. Eu vou começar falando da live dizendo que é o seguinte, a gente vai trocar, vai ser um bate-papo. Eu não sei nada sobre esquadrias que nenhuma pessoa não saiba, ou não sei tudo que ninguém, não posso aprender um pouco mais. Tanto em esquadria, quanto em patologias, né? A gente vai começar a falar um pouquinho e eu gostaria que vocês enviassem suas perguntas, que ao final da live a gente vai estar respondendo as perguntas, né? Matheus, agora ajuda com você, tecnologicamente falando, eu gostaria de compartilhar esse documento lá. Pode, já pode ir compartilhando aí, que enquanto isso, só para aproveitar, eu conheço o Rafael já tem bastante tempo, só, acho que deve ter quase um, talvez aí acho que uns sete anos para mais, né? Acho que uns oito anos, Rafael, talvez mais. Porém, o Rafael, ele joga ainda, né? Ele joga vôlei ainda, né? Joga lá em Palmas. E a gente jogou junto já, a gente jogou vôlei junto. E coincidentemente, tanto eu quanto ele, a gente fazia engenharia na época que a gente jogou. E agora estamos aqui falando sobre um assunto em comum, né? Uma coincidência legal. E desde sempre, né? Desde que a gente jogou, a gente conversa, né? Com certa constância. E o Rafael já trabalhava com isso, inclusive, antes de se formar, né, Rafael? Até antes de se formar, você já trabalhava com esquadrias. Então, ele tem uma experiência fantástica nessa área. Só que o Rafael continuou jogando, eu parei totalmente. Eu nunca mais joguei. Brincando, na verdade, né? Nem brincava, nem parei. Parei 100%. Faz tempo que eu não jogo. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre engenharia aqui, não vamos falar sobre o vôlei. Mas vamos lá. Rafael, já está na tela aqui, eu vou colocar na tela, pessoal. Mas só lembrando, para você que fica até o final, a gente vai fazer um sorteio para quem estiver aqui na live, tá? Esse sorteio eu não vou abrir, a gente não vai falar dele abertamente lá. Vai se fazer depois da live. Mas eu vou falar como que vocês que estão aqui na live de hoje vão poder participar desse sorteio. E eu garanto que é uma surpresa muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então, fica até o final, que o Rafael preparou, enfim, uma mega surpresa para sortear para vocês. E quem ficar até o final vai poder concorrer a esse sorteio, tá? Que vai ser para quem estiver assistindo a live aqui. E pedir ajuda para vocês, antes da gente começar a falar, né? Por favor, se você sabe de alguém que possa ser beneficiado com esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, que eu tenho certeza que você tem um amigo, uma amiga, que esse tema de hoje pode ajudar. Ajuda a gente, aqui embaixo do vídeo, tá? Tem um botão, compartilhar, clica nesse botão. Compartilha essa live com outras pessoas. E ajuda a gente a chegar até outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas desse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? E mais um ponto também. Para você que está aqui, está passando a tela agora, deixa o seu like no vídeo, clica aí, dá o joinha, tá? Dá o seu like, né? E também se inscreve no canal, para você ser sempre notificado, sempre que a gente tiver uma aula aqui, tá? Que é toda terça, mas sempre tem os vídeos, as aulas, né? Para você ser avisado, sempre que a gente tiver uma nova aula. Parece que o Rafael caiu aqui, peraí, deixa eu ver. Ele caiu, caiu o sinal dele. Deixa eu falar aqui, cadê ele? Caiu rapidamente, mas... Parece que o Rafael caiu aqui, peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa ele voltar. Ah... Deixa ele voltar aqui. Pronto, ele está voltando, já voltou, já chegou de novo. Vamos lá, enquanto o Rafael vai colocando a apresentação dele de novo, que eu já vou voltar ele para a tela. Ajuda aí, tá, pessoal? Dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito, e divulga essa live para alguém. Compartilha aí para alguém que você sabe que possa se beneficiar desse tema, que, como eu falei, eu nunca vi uma live ou uma aula específica sobre esquadria em rede social, tá? Anunciei as aulas que o Rafael já ministrou, que eu já vi live dele lá. Mas eu nunca vi alguém falando abertamente sobre esse assunto aqui em específico. Então, fica ligado e para você não perder tudo o que a gente vai falar aqui. Pronto, voltou. Está aí o Rafael. Vamos lá, Rafael. Pode colocar aqui? Pode colocar aí. Então, vamos lá. Está na tela já. Pode colocar no modo apresentação mesmo. Está no jeito aí? Manda a bala. Pode começar. Oi, está me ouvindo, Matheus? Estou te ouvindo. Pode ir. Então, pessoal, olha só. Eu coloquei a imagem de um olho aí, porque tem um... Inclusive, eu fiz a minha graduação, inclusive o meu TCC foi sobre esquadria. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que não é coincidência que é feita sempre a alusão como se a esquadria fosse os olhos de uma casa. Porque são elas que determinam a aparência, a expressão e a aura. Então, através dos olhos, digamos assim, são únicas exclusivamente através dos olhos que a gente consegue ver as coisas, que a gente consegue permitir a passagem, a entrada e a saída da expressão da casa. Matheus, está aparecendo a apresentação para você aí? Está sim. Manda a bala. Então, olha só. E é um negócio muito interessante que me dói muito ouvirem as pessoas profissionais que são da área e os que não são também destruírem nossos ouvidos com a expressão esquadrilhas. Você já ouviu isso na obra, Matheus? Com certeza. Várias, várias tipo essas. A gente, o pessoal liga aqui para a gente pedindo uma orientação técnica e pergunta. Rafael, eu preciso de uma esquadrilha. Meu Deus do céu. Chega a dor de cabeça de quem entende do sistema, mas entende que é um problema comum no nosso país. Então, olha só. Esquadrias é tudo aquilo que permite a entrada ou a saída ou a proteção contra intrusas. A entrada de água natural, a entrada de luz, a entrada de vento. Se a gente for resumir, esquadrias são as nossas portas e as nossas janelas. E as esquadrilhas, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, são as esquadrilhas da fumaça que fazem essas pequenas apresentações. Esquadrilhas são pequenos agrupamentos militares, pessoal. Então, por favor, eu sei que não é o momento, mas se vocês puderem divulgar mais esse tema, que a gente vai ver que é um tema muito importante. As esquadrias, no final da obra, elas pesam muito, tanto no aspecto financeiro, digamos que no emocional do engenheiro, quando vai entregar a obra ou depois da obra entregue. Eu falo isso porque já tem 12 anos que eu trabalho com esquadrias. Saindo daqui, eu vou ter que resolver o problema dos esquadrias, porque não foi bem resolvido antes. Certo? Ok, Matheus? É isso aí. Olha, nem combinamos, mas a cor da minha camiseta hoje está até no tema do seu slide. É? Deu certo. E antes de falar sobre esquadria, acho que está tendo um pequeno delay aí, mas olha só. Antes de falar sobre esquadrias em si, eu vou falar de um grande aliado da esquadria, que é o Contramar. A gente vai entrar numa peça que é fundamental para evitar, para corrigir, para tudo na esquadria de alumínio. Que é essa pecinha aqui, ó. Está conseguindo me ouvir, Matheus? Oi? Estou te ouvindo, Matheus. É porque eu falei que eu estou colocando você só na tela, para o pessoal poder ver mais de perto. Ah, tá. Beleza. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Tudo certo. Ah, tá. Então, pessoal, essa peça aqui, ó, que é chamada Contramarco, é uma peça muito, mas muito importante durante o processo de instalação das esquadrias. É uma peça que ela é simples, ela é frágil, ela é leve, ela não pesa no orçamento da esquadria, mas ela pesa muito na execução da esquadria, ela pesa muito na instalação da esquadria e ela pesa muito também na funcionalidade da esquadria. Olha só, essa peça, ela é uma peça que ela é normalmente feita em cava U, cava V, que ela tem sempre uma cadeirinha aqui, ó, onde a gente vai assentar as esquadrias posteriormente. E eu vou mostrar para vocês como que é feito esse passo a passo durante o processo de instalação. Ela é sempre chumbada com uma grapa, que a gente chama, ou chumbador. A gente é feito através do encaixe na peça da esquadra, da peça de alumínio, então é feita uma dobra e colocada dentro da alvenaria a fim de receber a esquadria nesse local aqui, ó. Ok? Matheus? Tudo certo, estamos te ouvindo. É porque eu estou acompanhando em outra tela aqui, está sendo um certo delay, tá? Por isso, de vez em quando, eu vou estar perguntando aqui se está tudo ok. Não, pode ficar tranquilo, não precisa nem perguntar, Rafael. Se der algum problema no áudio, eu aviso, tá? Pode ficar tranquilo. Não fala nada porque está tudo certo. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho um esquema de montagem que seria perfeito para a instalação das esquadrias. A gente tem contra-travamento aqui nos cantos para... Agora, Matheus, se você puder compartilhar a imagem do data... Já está, já está, já está. Então, aqui a gente tem a imagem que é dos cantos que travam a 90 graus. A gente tem um nível aqui que dá o perfeito nível da instalação para evitar a inclinação para um lado ou para o outro da peça. A gente tem um travamento vertical aqui, ó, para evitar que ela venha a fechar embaixo, em cima, e diminua o tamanho da esquadria para a instalação. Aqui do lado esquerdo, aqui próximo às letras B e D, nós temos fios de prumo para evitar que ela feche também, fique fora do prumo. Ao longo aí do perímetro, a gente vê alguns calços. Então, essa seria uma situação ideal. Aqui cá entre nós, a gente sabe que nem sempre é assim. Agora, de quem é essa responsabilidade? Na maioria das vezes, eu que sou engenheiro do fabricante de esquadrias, essa é uma responsabilidade minha, que sou fornecedor de esquadrias de alumínio. Mas nem sempre existe essa comunicação técnica, a gente comprador e vendedor. Normalmente, a gente compra a esquadria, chega no final da hora para instalar e não tem ninguém da parte da esquadria que vá fornecer o orientação técnica. Por isso que é importante um engenheiro responsável pela obra cobrar isso das pessoas terceirizadas que estão próximas da obra. Ou, cadê o contramarco? Eu preciso de uma orientação para o meu pedreiro instalar, o meu mestre de obra acompanhar, para que, depois do vão requadrado, você pede uma quantidade muito grande de esquadrias, você evite retrabalhos como devolução, você evita retrabalho como desmontar a janela, refazer a janela, passar por um processo de corte de vidro de peças, e tudo isso, mais na frente, a gente vai entender que influencia no desempenho da esquadria. Então, o contramarco é uma peça assim, cara, é essencial, vai ter casos que a gente não vai poder usar, por quê? As pessoas deixam para procurar as esquadrias depois de um certo tempo, e não dá mais tempo para colocar as esquadrias, para colocar o contramarco nessa peça. Olha só, e como que é essa peça, Rafael, que eu já mostrei na imagem aqui, ela é uma peça que é chumbada na alvenaria, e ela pode ser instalada tanto face de alvenaria aqui, interno, quanto centro de alvenaria. Então, assim, você vai, suponhamos, eu fiz um prédio aqui que tem 124 medidas de uma mesma esquadria, que nós trabalhamos em milímetros, e 1.200 não é 1.195 e nem 1.105, 1.205. 1.200 é 1.200, e vou produzir aqui 128 janelas, que vai me demandar aí 30 dias de trabalho. Se eu tiver que subir nesse prédio e medir todas elas, passar uma lista de corte para cada tipo de janela, isso vai demandar muito do meu tempo, vai demandar muito da minha equipe, vai demandar muito da minha mão de obra. E aí vai chegar um ponto que o meu empreiteiro vai me cobrar muito isso, e eu vou começar a instalar de... Eu não, né? Pode ser que aconteça, não é o caso das obras que nós vamos acompanhar. Pode ser que aconteça, que aconteça o seguinte, a pessoa começa a instalar de qualquer jeito, coloca a esquadria de qualquer jeito lá porque não está cabendo, e aí começam as patologias. Ficou apertado, bate no canto da parede ali, começa a quebrar a pintura, por quê? Não está no perfeito esquadro. Ficou menor, só coloca, não faz uma vedação adequada, começa a infiltrar depois da esquadria instalada. Por quê? Porque eu não tive um acompanhamento anterior durante o processo de requadramento, durante o processo de alvenaria, durante o processo de reboco. Então, o processo de identificação e evitar patologias em esquadro de alumínio, começa no levante da parede. Você já tem que se antecipar a isso. Ah, montou a janela lá, eu fiz tudo certo, mas onde que está a raiz do problema? A raiz do problema está lá no início. Tanto é que a gente começa a entrar em obras quando não tem nem reboco ainda. Mais para frente, a gente vai discutir algumas imagens, que a gente vai falar sobre isso. Passei mais uma slide. Olha só uma outra situação aqui. Nós temos situações que as paredes são muito tortas. E, assim, são estudo de caso, não é um problema aqui a nível regional. Infelizmente, essa reportagem é uma reportagem tirada de revista de renome nacional, revista que fala exclusivamente de esquadrias. Depois eu vou passar para o Matheus as referências, para quem quiser acompanhar, que isso são problemas nacionais e problemas em grande escala. Eu vou citar um caso aqui na nossa região. Para fazer manutenção em esquadria, a gente gastou 120 mil reais. Olha só, não dar atenção no início do projeto gera muito custo no final. Porque eu tenho que tirar a janela toda, passar por um processo de reconstruir a janela para tirar uma patologia de infiltração, para verificar isso. Olha, 120 mil reais, hoje você pode economizar em gestão de tempo. Então, para uma esquadra, é fundamental, tem que ser 90 graus, tem que ser 180 graus. Isso tem que ser claro. Isso tem que ser claro no início da contratação da esquadria. Ah, mas tem um vauzinho lá, a gente ajusta na hora da instalação. Não. Engenharia não permite erro. Se eu dimensiono uma estrutura mal dimensionada, ela vai cair. Então, por que as esquadrias têm que aceitar esse tipo de deficiência? E isso tem que levar a dar certo no início do projeto. Algumas situações de instalação de contramarco, que aí a gente vai começar a entender por que que gera muitas patologias. em esquadrias. Aqui, ó, nessa imagem aqui que eu estou passando o mouse, é a primeira imagem do período de canto esquerdo. Se eu não faço uma perfeita vedação entre contramarco e pedra de granito, a água infiltra aqui nesse canto. E se a pedra não tem um leve caimento para fora e ele fica parado aqui, o que que acontece? Vai chover, a água vai ficar empoçada ali, ela vai percolar por algum lugar e vai sair dentro da casa, dentro da edificação. Aí vem a primeira cobrança. Rafael, fulano, cicano, sua esquadria está entrando água. Aí você vai lá, identifica que a esquadria está ok, está vedada, e você não consegue identificar. Só que esse problema está no processo de execução da estrutura, da alvenaria. E a culpa cai na esquadria e não necessariamente é um problema dela. Só que você precisava de uma orientação disso antes. Então, a gente tem um dos primeiros motivos, é aí, ó. Esse primeiro aqui, que é a instalação, queda do... Queda da inclinação da pedra. A água fica parada, ela vai escoar e sair para um lugar para dentro. Um outro problema que a gente pode ter... Esse primeiro aí tem demais, demais. A gente pega e é facilmente identificável, né? Você chega lá na obra, você bota um nivelzinho ali, às vezes está zerado, zero, zero, zero. E muitas com caimento contrário, que é literalmente jogando a água toda lá para dentro. E aí, o que acontece? O problema vai ser de quem, Matheus, no final das contas? É, o que acaba acontecendo hoje, né? É que, às vezes, o pessoal do condomínio fica com esse problema muito tempo, vai seguindo, vai seguindo, e chega lá com 10 anos, está todo mundo reclamando de infiltração, não sei o quê. Às vezes, a construtora nem existe mais, e aí sobra a bucha na mão do condomínio. Exatamente. O que acontece? Troca de síndico, a obra é entregue em um momento que não tem chuva, e aí passa o tempo, alguns não acontece isso, mas a inclinação da pedra acaba ficando zerada, ou invertida para dentro, né? e aí a culpa cai sempre na esquadria. Olha aqui um outro detalhe, é um desenhozinho seguinte, ó. A gente tem aqui a peça de de contramarco, daqui para cá nós temos a pedra, e aqui sempre fica um um pequeno, uma pequena frestazinha aqui. Aí acontece o problema. Entrou água na esquadria, onde é o problema? Então, isso é mais uma vez um processo de acompanhamento de obra, que pode ser evitado durante o processo de execução. Vamos lá. Essa seria uma situação ideal. Graças a Deus, essa é uma obra nossa, eu acompanhei recentemente, eu tirei semana passada quando o Matheus me convidou. Está perfeito, cara. Está perfeito. Dá trabalho, dá, mas evita muitas dores de cabeça. Olha só. Aqui a gente tem a conexão de canto que faz o esquadro. Isso é de responsabilidade do fornecedor de esquadrias. É responsabilidade de orientação técnica. Você compra em esquadria, você vai receber, se essa empresa for afiliada à AFEAL, que é a Associação dos Fabricantes de Escolha de Domínio, ela vai te fornecer desde o manual de orientação de instalação de contramar, até o manual de garantia contra defeito de fabricação, pintura e entre outros. que já é um negócio mais complexo. O travamento aqui vertical, travamento nos cantos. O calço aqui, ele até improvisou, colocou com tijolo, mas ele colocou o prumo lá e o nível e tal, ok. É assim que tem que ser. A engenharia está evoluindo, a gente tem que se adaptar a esse processo construtivo. Ok? Matheus? Manda bala. Olha só, nós temos que tomar cuidado, principalmente, a instalação dos contramarcos. Gente, eu vou reforçar o contramarco bastante, que ele serve tanto para a fachada, que ainda vai falar daqui a pouco, tanto quanto para esquadrias, esquadrias que eu digo janela menor. A questão do calço, a gente tem que ter um calço para quê? Para poder pegar o chumbador, vou mostrar aqui rapidão, para poder pegar o chumbador, que esse é um modelo, mas a gente tem outro, poder dobrá-lo aqui, e poder chumbar na alvenaria, porque senão não vou ter espaço. Se ele fica reto, se ele fica reto, ele não vai poder, ele não vai segurar muito não, viu? Ok. A gente pode instalar o contramarco bonitinho, aí você vira as costas da obra, e a obra não dá condição, e não é o caso que acontece nas obras de vocês, na nossa, mas vai que vira uma zona, começa a transportar material, começa a maltratar o contramarco. E aí não adiantou nada todo o processo, então tem que ter um zelo também durante o processo, porque o contramarco, ele é uma peça que vai adquirir resistência depois de chumbar da alvenaria, porque ele tem uma função de esquadro e vedação, mas ele não tem muita função estrutural, então ele pode amassar. Ele é uma peça que ele pode amassar. Essas conexões de canto que você vê aqui na primeira imagem, aqui, se você não fizer, digamos assim, colocar perfeitamente massa corrida, colocar o chumbador com espaçamento adequado, ele vai quebrar, porque ele é uma peça de plástico, ele está ali para dar sustentação e segurar. Por que a gente fala tanto na utilização do contramarco? É para evitar problemas como esse aqui que a gente está trabalhando agora. Quando a gente vai para a obra, as nossas esquadrias, para que elas funcionem bem, elas têm que sair da fábrica já em esquadro e testadas. Quando chega em algumas situações de obras, o cliente, o pedreiro, o dono da obra, quer que nós adequamos as nossas esquadrias às obras. E não tem como fazer isso. Tem que ter uma integração de projeto, é para evitar problemas como esses. Do lado esquerdo aqui, essa imagem que tem uma fita, o vão, ele estava assim, cheio de ondulações. A gente mede sempre em três pontos menores e pega a menor medida. Mas nesse caso aqui, forçou a batida, quebrou ali um pedaço do reboco, da pintura. Isso depois da obra já pronto. Meu amigo, isso gera um transtorno tão grande, porque o pintor já foi embora, aí eu não tenho um contrato com o pedreiro, com o pintor, com o eletricista, com tudo mais. Eu tenho um contrato com a obra de instalação da esquadria, aí eu tenho que correr atrás de um pintor. Se eu quebro uma cerâmica, um porcelanato, como é o segundo caso do lado direito, às vezes não tem aqui um lote desse porcelanato, às vezes não tem na cidade, eu tenho que pedir um lote de fora, e isso demora tempo, e aí gera uma bola de neve. Gera uma bola de neve por quê? Eu não tenho como fazer isso, e aí a obra para em função da esquadria. E aí vem as outras patologias, que é a infiltração, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho como dimensionar as esquadrias, e a gente vai entender que uma coisa barra a outra, e eu não consigo mais andar, aí gera mais triuntores na obra por causa de um simples enquadramento de esquadrias. Matheus, quer fazer alguma pergunta por enquanto? Pode mandar a bola, pode seguir, Rafa. O pessoal está fazendo as perguntas aqui, mas a gente deixa elas mais para o final. Tá, beleza, então. Essa seria uma situação ideal, né, o sonho. Nós fizemos a instalação do contramar, o cara veio com uma pintura meio que impermeabilizante aqui, depois disso, ele vai instalar a pedra daqui para fora, vai colocar uma pingadeira aqui de execução, vai fazer a pedra com o caimento, e aí, posteriormente, depois da primeira demão de tintas, nós vamos fazer a instalação da esquadria. Depois da esquadria instalada, com a fita, que não seja aquela cita durex, que seja preferencialmente aquela cita crepe, a pessoa vai fazer a vedação, depois vai fazer a segunda demão de pintura, já com ela instalada, que é onde se tem mais um pouquinho de zelo, para não derrubar sobre o vidro e sobre a pintura do alumínio, e aí a gente vai ter uma situação ideal. Olha só aqui uma situação, quando a gente tem o contramarco, mas não tem uma instalação correta. Ele veio com uma junta seca e colocou o contramarco em cima da pedra de granito. E isso não vai dar a vedação, por mais que na lateral estou ok, mas aí vai ser um ponto assim, vai ser uma bênção para a água entrar nesse ponto. Então, isso aqui, você tem que ser bem orientado. Como que eu faço essa situação aqui? Eu tenho que tomar cuidado no fechamento do 45 grau e eu tenho que instalar a pedra do contramarco para fora. Claro que cada situação de obra é uma situação diferente, a gente tem que observar como que é o processo construtivo. Às vezes, já teve situações que a gente fez o próprio o próprio granito um contramarco. A gente fez um granito para dentro e um granito para fora com desnível para poder fazer uma barreira de água. olha só essa situação aqui. Isso aqui foi caimento da pedra. A gente não tem instalação de contramarco aqui. Se tivesse colocado um caimento ideal, o caimento está invertido. Então, começa a falar, Rafael, que a janela está entrando água, sua janela está entrando água, sua janela não havia dada. Então, a gente tirou, teve que tirar a janela, tirar a pedra, fazer todo esse transtorno mesmo, tirar a pedra, fazer a instalação dela novamente, depois de instalar a esquadria e fazer teste com jato de água. Porque tudo isso demorou um processo muito grande. Olha só o que acontece na imagem do lado esquerdo. Água entra. O que tem normalmente nos apartamentos? Móveis planejados. Estraga os móveis planejados, e aí a gente tem que pagar. Independente se ele não vai encontrar o culpado nisso. Alguém tem que pagar. Essa conta vai para alguém. Uma hora essa conta chega. É para o construtor, é para os ensadores de esquadrias. Então, tem que ter uma integração muito grande durante o processo de venda também e de quem compra e quem acompanha a obra. Exato. E aí, assim, vou até hoje, o que a gente tem feito no geral? quando a gente pega os casos que, por exemplo, a pedra, a pedra está com caimento para dentro. E aí, a gente identifica num laudo de fachada que isso foi generalizado. Aí, imagina, pessoal, eu coloco lá no laudo, recomenda-se tirar todas as pedras e refazer todos os peitoris. Cara, isso é uma medida complicadíssima, porque, na verdade, esse tipo de reparo vai poder gerar mais problema do que já existe. Então, o que a gente tem feito nesse caso? Claro, cada caso é um caso, tem que ser avaliado o que está acontecendo, por onde está entrando a água, se é realmente só pelo caimento, e aí, beleza, o que está acontecendo. Mas, em muitos casos, a gente tem recomendado o seguinte, é como se fosse uma doença que a pessoa tem e ela vai ter que conviver com essa doença para o resto da vida. Mas aí, o que a gente fala? Está aqui, não tem, trocar tudo é algo realmente muito dispendioso, não dá, não tem como. Só que agora, o condomínio, ele vai ter que ter uma atenção especial com a aplicação do silicone em volta da janela, para poder não ter entrada de água, vai ter que aplicar isso nos cantos ali, para, enfim, para minimizar isso ou até conseguir segurar, porque às vezes a água está realmente entrando só por conta da questão do caimento, porque é uma questão muito complicada de a gente colocar, troca tudo e faz de novo, não é assim também, né? É, o que acontece, Matheus, bem lembrado você falou sobre o silicone, e às vezes você troca o silicone e o silicone é errado. Sim, também. Você tem que saber, você tem que falar com o fornecedor, nós temos vários fornecedores de silicone, que vendem silicone que não tem garantia, existe uma norma, para tudo existe norma, gente, de esquadrias, existe norma para, a gente vai chegar um pouquinho lá, mas existe norma para o perfil, existe norma para pintura, existe norma para rodana, existe norma para silicone, para tudo existe uma norma, existe um dimensionamento, que eu falo daqui a pouco. Então, se for um silicone cura neutro, um silicone cura acética, você tem que entender também em que tipo de construção está aplicada aquela esquadria, que às vezes você faz um processo trabalhoso e caro, que não resolve. Ok, Matheus? Pode seguir. Olha só, pessoal, aqui no Tocantins, nós temos uma região, nós temos uma região chamada Jalapão. O Jalapão, você só vai, só e somente vai, se não estiver com um carro traçado, um carro potente, um carro top. não adianta você querer ir lá com um carro 1.0, eu coloquei aqui um exemplo, o Uno Mille, que é um carro muito bom, muito querido transbraseiro, mas não vai, ele não dá conta. Para as esquadrias, isso também existe. Quando a gente vai calcular de esquadrias para o prédio, existe um gráfico chamado o gráfico de isopletas dos ventos. Você tem que saber para que região você está fazendo aquela esquadria. Você tem que saber para que altura do prédio você está fazendo aquela esquadria. Para aí você poder dimensionar. As esquadrias, elas são classificadas por bitolas. Existe um padrão bem simples que é o Minha Casa Minha Vida até esquadrias de altos padrões que vão a 6 metros de altura. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, se você colocar uma esquadria muito alta com um perfil muito fino para sair mais barato, ela não vai funcionar. Ela vai quebrar. Ela vai cair. E aí vem os problemas secundários e terciários em função disso. Então, o negócio interessante é que quando você for comprar esquadria, esquadria não é tudo igual. Ah, esquadria da iluminação é tudo igual? Não, não é tudo igual. Vidro não é tudo igual. Você tem que saber dimensionar. Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho dois padrões. Matheus, se você puder agora colocar aqui a imagem que eu vou mostrar dois e mais aqui. pode ficar tranquilo porque eu acho que você está no retorno do YouTube. O YouTube tem um atraso com relação ao que eu coloco. Então, quando você já botou, eu já estou colocando. Fica tranquilo. Pode só seguir. Manda bala. Beleza. Você me liga ou você me fala aqui, tá? Fica tranquilo. Olha só, pessoal. Se você olhar bem aqui, isso aqui está muito parecido. Isso aqui é um perfil de um local X da janela. É muito parecido. A vista é a mesma. Só que isso aqui influencia muito no dimensionamento da esquadria. A esquadria é por bitola e a bitola é essa largura do perfil. Essa é uma bitola de padrão 25 milímetros. É um padrão de um carro 1.0 fazendo uma analogia. Eu só tenho um 1.0? Não. Eu tenho várias marcas de carros de motor 1.0. e eu tenho várias marcas de esquadria bitola 2.5 milímetro. O que acontece? O cliente chega aqui e diz Ah, o meu arquiteto especificou linha, vou dar um exemplo, linha suprema. Aí o cara vem com uma porta de 4,5 metros de altura. Aí eu falo Não, a gente não pode fazer isso. E aí começa o problema. Quem for executar tem que entender que essa linha vai até a altura X se ela estiver instalada no local X e a proporção largura e altura for Y e Z. Eu, enquanto fabricante, tenho que saber isso. E o engenheiro tem que ter um pleno conhecimento de entender que essa linha já atende um vão maior. Em algumas coisas a gente tem que tomar cuidado durante o processo de orçamentação ainda. Eu osso o 15, esquadria 100 mil, e o cara compra por 40 mil. Então, cara, tem alguma coisa errada. Daí começa a patologia. Vou dar um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho um baguete e eu tenho uma espuma e eu tenho um vidro laminado de 8 milímetros aqui. Já cabe aqui apertado. Se você observar bem aqui, já está apertado. Cara, eu vou tentar ganhar esse orçamento, eu vou colocar um vidro mais simples, bem aqui, porque vou colocar um vidrinho mais comum aqui. Aí o cara coloca um vidro bem simples, é uma esquadria de alto padrão e não muda a borracha. E aqui entra água, filho. Aqui entra água e ela vai funcionar normalmente. O que ela não vai dar é segurança. Para isso aqui, para esse dimensionamento aqui, a gente pode ter espuma de três vidro de quatro a vinte e dois milímetros de espessura e uma outra borracha. Então, tudo isso é uma composição que você tem que entender. Não é um engenheiro, mas é de quem você compra, tem que ficar claro isso para você. Porque daí começa a dar problema. Ok, você faz uma janela muito grande com uma folha muito larga e eu já tenho duas roldanas diferentes que aguentam pesos diferentes por folha. Como que é feito isso? É dimensionado, tem uma tabela para isso. Então, você tem que entender que essa roldana para a janela suporta 40 quilos e essa roldana para a porta suporta 80 quilos. Quando você instalar, ok, você instala e vira as costas. Só que amanhã ou depois essa roldana vai quebrar e os caras vão começar a te ligar. Rafael, a janela está emperrando aqui. A janela quebrou, não funciona Y, não funciona Z. E aí, meu amigo, você não sabe mais onde está o problema. Por isso, é muito importante saber o dimensionamento de esquadria. Isso vale para a tipologia de correr, isso vale para o vidro, isso vale para o vidro se laminado ou se temperado, que é um detalhe muito importante também você saber durante o processo de compra e também em relação ao vidro flote, que é um vidro muito perigoso, que é o vidro comum. Vamos lá. Quando a gente fala de fachada também, é muito importante saber a questão de dimensionamento, principalmente no que diz respeito à abertura de vãos. porque quando você vai comprar um braço, um braço de janela Maxi A, que são as móveis, você tem que saber quantos quilos aquele braço suporta. Quem vai te garantir isso? O fabricante vai te dar um laudo técnico é que aquele braço vai suportar 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, 90 quilos. Essa janela aqui, esses braços dessa fachada pesa 70 quilos. Se eu coloco um braço mais barato de 50 quilos, vai abrir um mês, dois meses, três meses, um ano. Depois de um ano começa a quebrar tudo, começa a quebrar, entortar tudo, já não fecha mais, começa a entrar água. E aí começa a ligar, ó, fulano, a sua janela não funciona, a sua janela tá com problema. É qualidade no produto, você tem que saber também, e dimensionamento, tem que dimensionar. Isso vale também, pessoal, pra estrutura. Aqui eu tô atrás de um esqueleto, mas atrás dessa fachada, que ela é colada com fita dupla face, existe uma estrutura também que é dimensionada em função da largura e da altura do vão. Então tem que tomar cuidado com isso. Durante o processo de execução da alvenaria também, o engenheiro tem que estar em contato com o fabricante de esquadrias. Cara, vai dar certo, não vai dar certo, a que tamanho eu posso dimensionar isso? Ele vai fornecer tudo isso. A obrigação do fabricante de esquadrias é te fornecer tudo isso. As empresas têm que ter homologação e a responsabilidade técnica é do fabricante. eu forneço fachada para prédio e eu forneço RT. Esse RT aqui, o cara falou assim, preciso da RT dessa fachada. Então, deu problema, procuro o engenheiro Rafael. Quero nem saber. Aguando os bem, Matheus? Tudo certo. aqui, na verdade, ficou uma figura meio trocada, mas assim, toda essa fachada aqui é voltada para a fachada leste, onde tem muita chuva. E aqui a gente teve um controle muito rigoroso no processo de venda da esquadria para saber, cara, não vai funcionar, vai funcionar assim, vai entrar água, vai dar problema nisso. Vou pegar um pedaço de um trilho aqui para você dar uma olhada. É, e aí lembrando para todo mundo, enquanto o Rafael está pegando o trilho aí, que a questão da chuva vai mudar de acordo com a cidade. Então, por exemplo, aqui em Brasília, a nossa orientação mais crítica com relação à chuva é a noroeste, é norte junto com o oeste ali. Só voltando lá ao item dimensionamento, só para vocês terem noção, esse perfil tem a mesma função desse, e é diferente. Eu vendo isso aqui para uma porta de 5 metros de altura, e tem quem venda por essa com 5 metros de altura, só que por experiência vai dar problema, vai entortar a janela de alumínio, vai entortar a porta de alumínio, vai começar a riscar o piso porque ela vai, as conexões não vão segurar os 45 graus direito, então vai dar problema se não for bem dimensionado. Vamos voltar aqui para a parte das fachadas. Olha só, a fachada tem uma estrutura que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, que são os montantes verticais, que são as colunas, e as horizontais, que são as travessas. quando você tem um prédio muito grande de aproximadamente 10, 15, pavimento 20, se você não fizer a vedação em todo o esqueleto do prédio, pode infiltrar na cobertura e vazar no primeiro pavimento. Então tem que ter esse acompanhamento durante todo o processo de execução, porque às vezes a inquilino lá do primeiro pavimento começa a dar problema, meu quarto está vazando. Como que vai identificar isso agora? é uma tarefa muito, muito árdua para quem for resolver esse problema. Cara, eu contei para o Matheus que a gente teve um problema igual, problema todo mundo tem, mas que bom que a gente pôde resolver. Teve um prédio aqui de 22 pavimentos, infiltrou na cobertura e vazou no décimo primeiro pavimento. Só que nós sabíamos o que nós tínhamos colocado e como colocado. Então a gente foi nos pontos onde a gente achou que poderia ser, fez um processo não era esse, fez outro processo não era esse. A gente foi num ponto e identificou que o vazamento estava em uma união de coluna travessa que a gente consegue ver por onde a água entrou e a gente conseguiu resolver. Por quê? A gente tinha tudo isso documentado e mapeado no caderno de esquadrias que a gente faz durante o processo de compra e venda da obra. Eu chego para o engenheiro da obra e vamos fazer um caderno de esquadrias. É um mapeamento falando de largura, quantidade, altura, tipologia. Digamos que seja uma carta de resguardo que você tenha para evitar problemas futuros. Matheus, alguma pergunta por enquanto? Pode seguir. Olha só, exclusivamente nessa fachada aqui, a gente teve intercalações de modos móveis. A questão que eu falei do braço. Essa altura aqui tem um metro e dez que a gente otimizou toda a fachada. Essa altura aqui tem um metro e cinquenta. Eu não posso usar esse braço aqui, aqui. Eu posso usar esse e esse. E um braço desse custa cento e cinquenta. esse custa duzentos e cinquenta. Aí você multiplica por duzentos. Aí você chega no final da obra e você quer economizar. Não tem como economizar. Ou você faz bem feito ou você vai pagar mais caro. É difícil, é doloroso, mas é a realidade. Isso não aceita erros, entendeu? Não aceita amadores. Infelizmente, as pessoas não dão importância por esquadrias, mas infelizmente acontece. Matheus, de dúvida, a gente digamos que é muito conteúdo, mas agora eu gostaria de abrir um pouco para as perguntas, se alguém tem alguma pergunta. tem várias aqui, o pessoal já mandou várias perguntas. Vão mandando aí, pessoal, pode mandar as perguntas que vocês tiverem, eu vou pegando as perguntas aqui que já foram mandadas acima e a gente vai puxando elas, tá? Deixa eu pegar aqui. peraí, vamos lá, vamos lá, tem nada do comecinho para poder pegar, mas eu mandando aí. O José Guilherme perguntou aqui, Rafael, tá na tela, existe alguma norma específica ou caderno de orientação para instalação de esquadrias e contramarcos? Ó, existe uma norma chamada, existe uma norma para esquadrias que ele regulamenta muita coisa, que é a 14718, 10.821, desculpa, que fala sobre terminologias e aí ela é subdividida, né, que você vai ter lá muitas orientações, orientação técnica para instalação do contramarco não tem norma, só que tem muitas orientações de empresas que fornecem o caderno técnico, nós aqui, por exemplo, tem eu e tem o meu sócio da parte técnica que nós vamos orientar e informar a questão de prumo, de esquadro, de face de alvenaria, de meio de alvenaria, onde tem revestimento cerâmico ou não, norma para isso não tem, existe a norma da esquadria. É, até aproveitando, né, dar uma dica bem legal aí para o pessoal, como o Rafael falou, realmente não tem norma, mas um manual bem legal que eu gosto bastante também é ter um guia da SEBIC, tá, vou colocar na tela aqui para o pessoal poder olhar, a capinha dele, deixa eu pegar aqui, cadê, tá aqui, eu abri ele aqui agora para poder mostrar para todo mundo. Tá aí, pessoal, esquadrias para edificações, desempenho e aplicações, então, o guia da SEBIC, para quem não sabe, a SEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e esse guia, ele tem alguma coisa de instalação, mas ele é mais focado na questão de especificação e desempenho, tá, então, vale a pena conferir, mas tem alguma coisinha de instalação, se vocês forem lá no final dele, quer ver, deixa eu mostrar aqui, lá no final dele, tem, deixa eu achar aqui, puxar direto e acertar aqui, acho que é mais ou menos aqui, aí, pronto, ele traz aqui, sabe, um passo a passozinho para a instalação. É, eu conheço aí, inclusive, ele fala sobre as manutenção, o prazo, período de revisão, você tem que fazer uma revisão periódica na esquadria, entendeu? Inclusive, os manuais dos condomínios orientam, a cada dois anos façam revisões, igual você faz no carro, entendeu? Tem que cuidar da esquadria também, pessoal, é um negócio que requer revisão, as trocas de borracha, troca de roldana, cada um tem um período, existe uma tabela, nesse manual, inclusive, eu acho que tem, que fala borracha a cada x anos, roldanas a cada x anos, isso deve ser feito em manutenções. Sim, o pessoal pediu, tá aí pessoal, pra quem pediu o link do PDF, tá aqui embaixo, coloquei nos comentários, mas é bem tranquilo, quem não precisa correr aí, pegar o link agora, pra quem não conseguir pegar o link, é só entrar no site da SEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, aí tem lá o acervo técnico, lá os arquivos, aí tá esse manual, você encontra vários outros, vale muito a pena, são materiais gratuitos, tá bem legais. E aí tem coisa de fabricante também, né Rafael, tem alguns fabricantes que disponibilizam algum, algum, existe os fabricantes de alumínio, como a Hidro, tem a Sapa, e até as próprias, as próprias empresas fabricando esquadrilhas, fornecem isso, a agência AFEAL, que é a associação dos fabricantes com a de alumínio, então, existem vários locais, né, como eu falei, a norma infelizmente não existe, mas tem muita orientação técnica boa, eu vou passar um legal depois pro, pro Matheus, que ele pode disponibilizar pra vocês. Legal. O pessoal tá perguntando aqui, o José colocou, qual o mínimo de caimento você aconselha, acho que ele tá se referindo ao caimento aí, né, do peitorio. Da pedra. Assim, a gente tem que observar cada tipo de esquadria como única, né, eu tenho uma obra aqui que eu tenho uma uma parede de 42 centímetros, então, pelo menos 2% tem que ter de inclinação nessa pedra. 2 a 3 centímetros. Claro que isso vai variar também, né, mas, assim, de maneira geral, né, no geral, hoje aqui a gente tem recomendado caimento de 7% pra não ter problema de jeito nenhum. É, a quantidade mínima, né, que a gente pede, 2 a 3%. Isso, mas não é uma regra também, mas é um caimento pra gente realmente não ter problemas. Pessoal, podem ir mandando as perguntas aí, tá, mandem as perguntas. Deixa eu pegar aqui. A Camila colocou aqui, como faço, foi uma pergunta que a Camila fez, outra pessoa também perguntou, e aí dá pra responder que estão relacionadas. como faço pra reaproveitar uma porta de alumínio, por exemplo? Consigo reaproveitar a esquadria ou é indicado fabricação de uma completamente nova? Você consegue reaproveitar se for o mesmo vão idêntico. E se durante o processo de instalação foi feito uma execução correta, se ele furou com buche, parafusou, se ele não tiver danificado o marco, que é a parte fixa da esquadria, pelo menos o marco você consegue trocar. As folhas, que são as partes que giram ou que correm, você consegue reaproveitar com mais facilidade. Então tem que ser exatamente milimetricamente igual pra você conseguir reaproveitar. A parte inferior, que é o trilho, normalmente não se aproveita porque é onde ele desgastou mais. Como você está levando para uma obra nova, as pessoas optam por trocar essa peça? Como que eu faço para encontrar a cor? Tem que encontrar a mesma ra da cor. É bronze mil e dois, é a ra azul 5010, que eu fiz uma hoje. Tem que ser igual, porque senão vai dar diferença. Legal. Pronto, a Patrícia também perguntou, ela colocou a mesma pergunta. É possível reaproveitar a esquadria de alumínio. O Eri perguntou aqui, ele está se referindo daquela que você mostrou no comecinho da aula, a imagem, ele perguntou como é que foi utilizado o tijolo como apoio. Tinha a presença de contraverga? Naquela obra, exclusivamente não, mas é indicado que se tenha. O contramarca, ele é colocado acima da verga, é abaixo da contraverga. Naquela obra, exclusivamente não, porque se eu não me engano, acho que ele tem um peitorio bem pequeno e estava bem próximo da verga ali embaixo, por isso que ele não colocou verga contra verga. Mas é recomendável que sim. Sim, exato, é pessoal, a ideia tem que ter, tem que ter, porque senão as trincas elas vão acontecer, principalmente nos cantos, que são concentradores de tensão. O que acaba acontecendo muito é que o topo da janela, ele fica às vezes encostado no fundo de viga, que você tem um fundo de viga já na mesma linha do topo da janela, e aí você acaba tendo só contraverga e não tendo verga. Isso. O Eduardo está fazendo uma pergunta que eu acho que dá para relacionar com coisas interessantes aqui, Rafael, que é até aquela questão de que altura pode-se usar vidro temperado, laminado, e assim por diante. Ele perguntou aqui qual o tamanho o máximo de um vão que pode utilizar, que pode usar o vidro temperado? Boa pergunta. Foi o Eduardo. Foi o Eduardo Cardoso. Eduardo, essa pergunta ela é muito pertinente, porque as pessoas perguntam sempre isso aqui para mim. Ah, eu posso usar quatro metros e meio de vidro temperado? Isso vai do orçamento da obra. cara, você vai dimensionar no site da Sebrace, da Sebrace, que é um fabricante de vidro lá, você consegue dimensionar. O que vai acontecer? Você vai deixar esse vidro mais espesso. A gente parte com o vidro temperado de três milímetros até, sei lá, cinquenta milímetros. Então, eu, por exemplo, já instalei vidros de quatro metros e meio de vão livre por um metro, só que teve que ser quatorze milímetros. então, assim, quanto maior o vão, maior vai ser a espessura, mais reforçada tem que ser a esquadria. Essa questão do que você mencionou da Sebrace é bem legal, eu já usei essa calculadora que tem lá, eles têm uma calculadora de espessura, bem legal, né? Até colocar na tela aqui, pessoal, olha só, eu separei aqui, porque é muito bom isso aqui, eu já utilizei uma vez para, enfim, para verificar um dimensionamento, para ver o que tinha lá executado e se o que estava executado estava certo. No site da Sebrace, vocês têm aqui, cálculo de espessura, e aí você consegue entrar aqui e colocar calcular, e aí você, enfim, você consegue vir aqui, por exemplo, pressão do vento, calcule a espessura ideal para fachadas, e aí ele vai te pedindo os dados de entrada e você vai alimentando, você começa, vidro externo ou interno? Externo. Aí ele pergunta qual que é a região que está aqui, tá? Aí, enfim, você vai alimentando e no final você chega lá no cálculo e você consegue ter o dimensionamento, é bem legal, tá? Essa calculadorazinha da Sebrace, vale muito a pena conferir, então fica aí essa dica que o Rafael mencionou. Enquanto ele estava falando, eu já digitei aqui porque eu já usei e vale muito a pena, bem legal. Aí, o Eduardo colocou que não conhecia, legal, pessoal. Deixa eu aproveitar, para quem não conhecia, vou colocar o link aqui no chat, então está pronto, já está o link aí para vocês, quem quiser, confere lá depois. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Rafael, a Ana está perguntando aqui, quais os principais processos feitos para tentar identificar por onde a água infiltra? Tem algum processo padrão inicial que seja utilizado para possível identificação? Ó, nós que conhecemos a estrutura da janela, fica mais fácil, né? Isso aí, para o engenheiro que não é específico nisso, é um pouco mais difícil. A gente já tem alguns pontos que a gente considera pontos mais suscetivos da entrada de água. Primeiro, é na mão de amigo, que é no encontro de duas folhas. Segundo, nas laterais, entre o marco da altura e da largura. E a gente tem que considerar também quando ele desce por fora da esquadria, não tem pingadeira e ela percola, desce na parte de cima e sai embaixo. Então, primeiro, mão de amigo, que é no meio. Segundo, nas laterais, e terceiro, quando a água percola e passa por dentro da... entre a esquadria e a avenaria com a nova redação. Exato, e por isso as pingadeiras são extremas, são importantíssimas também. Cadê? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Pode mandar aí, pessoal, pode mandar. Luiz perguntou aqui, de acordo com a norma de desempenho, além de teste de estanqueidade de cachilhos, impacto de corpo mole, existe algum outro teste, enfim, que ateste o correto desempenho de esquadrias? Existe, é um teste que a gente calcula de pressão de vento, de resistência. por isso que... Deixa eu pegar um outro... A questão do dimensionamento da esquadria é muito importante. Aquela parte do meio onde você vê que uma folha encontra na outra, que é chamada mão de amigo, existem várias mãos de amigo com reforço e sem reforço. e para cada composição daquela, existe uma altura e uma largura que na tabela do fabricante fala quanto que ele resiste, em que região do país. Então, por isso que eu falo que é muito complexo. Então, existe os testes de pressão de vento, estanqueidade e aquela de corpo, que é onde bate as coisas, onde você vem com peso e bate, que é mais voltado para o guarda-corpo. Esse teste é tudo feito em laboratórios credenciados pela Afeal. Legal. Deixa eu ver aqui. Cadê? Paraná. O Carlos está colocando aqui. Esquadrias muito extensas, onde a verga é o fundo de viga. Correm risco de apresentar manifestações patológicas como aquelas que na alvenaria são resolvidas com encunhamento? Acho que ele quer dizer pela deformação da viga gerar algum problema na esquadria. Acho que é isso que ele está perguntando. Acontece, sim. Durante o processo de instalação, se tem uma deformação, se tem um problema ali no vão, o que vai acontecer? Isso vai ter um desnivelamento, né? A tendência é que ela baixe. Quem conhece a esquadria vai identificar que o trilho desceu. Então, você tem que fazer um encunhamento na esquadria para que ele fique no prumo. Por quê? Ela vai vir apertada no canto, quando chegar no meio ela vai passar rápido e lá ela não vai funcionar direito. Então, uma das possíveis causas para resolver isso é o encunhamento do marco da esquadria. Sim. Não sei se respondeu. Não, deu para entender totalmente. até o que aproveito. Na verdade, vai existir uma diferençazinha, vai ficar esse espaço ali. E o que acaba acontecendo até, pessoal, se vocês observaram, não sei se vocês já viram isso, porque a junta de movimentação, por exemplo, de uma fachada em revestimento cerâmico, ela vai ficar naquele eixo ali entre a viga e o encunhamento. Ela vai ficar na linha do encunhamento. E aí, às vezes, justamente por essa diferençazinha que aconteceu, certo? Quando chega na região da janela, a gente pega essa junta e vira ela. Então, ela vem na horizontal aqui, e ela vai ficar com um biquinho na vertical que vai encostar na pontinha ali justamente para não ter perigo de ter uma fissurazinha. E aí, realmente, a gente vai manter ela no eixo do encunhamento e na região da janela, a gente vai descer ela um pouquinho e ela vai encostar bem na quimazinha da janela. Então, isso é um ponto também importante. importante. Isso mesmo? Paraná! É, o Rafael Costa está até falando aqui que, não sei se ele é de alguma empresa de esquadria também, ele falou que passou por uma auditoria e foi solicitado o laudo do ensaio e o laudo foi feito há dois anos atrás pelo fabricante, de acordo com... o ensaio estava antigo. O Gilberto está perguntando aqui, Rafael, qual o espaço ideal, qual o espaçamento ideal para os chumbadores para que não haja deformação do contramarco? A gente coloca uma a 20 centímetros do canto e recomenda-se colocar aproximadamente 40 centímetros entre um e outro. Então, primeiro vem ali 20 centímetros do canto, depois um a cada 40 centímetros. Isso. Legal. Beleza. Acho que de perguntas aqui, as que não responderam, na verdade, estavam relacionadas a alguma que já foi feita também. Legal, show. E, Rafael, estou sabendo aí que você tem um curso voltado para esquadrias. Fala aí para todo mundo. Então, é um curso que a gente está em desenvolvimento ainda porque é o seguinte, trata-se de especificar tipologias. Nós temos muito essa problemática que as pessoas ligam e falam assim, eu quero uma janela. Ok. Que tipo de janela? Uma janela padrão que abre. Ó, quase todas as janelas abrem. Não, um tamanho padrão ou uma porta tamanho padrão. Isso não existe. quando a gente vai comprar isso para uma obra, isso pode significar muito no momento do orçamento e no momento da execução. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui dessa foto aqui. Não tenho aqui, mas olha só. O que aconteceu na obra ali? O cliente me ligou a primeira vez e fiz orçamento para ele, uma janela de 2 por 1,20 que era uma fazenda. No projeto, especificava a janela de duas folhas. É uma fazenda aqui no interior do estado. E aí eu fui visitar. O cara, ele é super inteligente, super conhecedor e ele falou, não, não é uma janela de duas folhas. Eu quero uma janela de oito folhas, sendo quatro venezianas, duas móveis e duas fixas, duas de vidro e duas de tela. É diferente. Uma janela que custa 2 mil para custar 12 mil, é por isso a importância de saber especificar. E aí vai quando você tem uma janela que ela é com com PCN automática, se é com PCN manual ou se é motorizada, se é uma janela de 2 por 1 de uma linha gold, suprema, inova, mast, elegância. Eu vi alguém perguntando sobre isso na live aqui, mas eu não lembro. Então, isso não há regra, isso há norma, digamos assim, não há regra do que eu posso usar, mas existe um limite. Então, o curso que a gente está desenvolvendo é um curso técnico de especificações de esquadria. É um curso para você saber especificar, falar o que é aquele item. Ah, eu quero A para não vir B ou eu quero Y para não vir X. Então, é um curso voltado para quem está trabalhando nessa área e quer entender um pouco mais sobre o que é, como que funciona, a diferença de vidro laminado, comum, temperado. Então, eu falo tudo isso aqui com um detalhe mais específico em cada item. Show! E a surpresa tem a ver com isso, né? A surpresa que a gente falou, pessoal, que ia ter na live de hoje é que o Rafael está disponibilizando uma inscrição do curso para ser sorteado aí, na faixa, 100% gratuito. E como que você vai poder fazer, o que você tem que fazer para participar, tá? Vou falar daqui a pouco, mas antes de eu falar, eu quero só aproveitar que a gente tocou no assunto do peitorio, mostrar um, né? O Rafael falou da esquadria, mas querendo ou não, o peitorio, ele está ali embaixo, então a gente tem que falar também, né? Aqui, deixa eu só mostrar uma imagem aqui que surgiu essa questão da dúvida e também tem uma questão do cantinho lá dele, eu fiz um post há algum tempo sobre isso, cadê aqui? Eu tinha aberto, que sumiu o negócio aqui, peraí, cadê? Deixa eu só mostrar aqui, justamente um problema que é muito comum também na região do peitorio, que tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje. Eu abri, o negócio sumiu, peraí, deixa eu achar. Cadê, cadê? Já vamos falar também como é que vai poder participar do sorteio, tá? Quer ver? Vamos aproveitando, olha só, isso aqui tem a ver com os problemas que a gente está mostrando. Isso aqui aconteceu há pouco tempo atrás, deixa eu colocar na tela aqui, até falei desse caso para o Rafael. Olha lá, essa ali, uma pingadeira que estava exatamente em cima ali, um perfil, e ele estava completamente solto, e quando a gente estava inspecionando a fachada, olha lá, saiu com a mão, cara, estava completamente solto. Aí depois eu até mostrei para o Rafael, quando a gente chegou lá, essa pingadeira, ela estava colada com três pontinhos de fita dupla face, um na ponta, um no meio, e um na outra ponta. Olha lá o perfil. Olha aí. Exato, imagina isso aí caindo. Sexto andar lá, aquela altura, olha lá, dá para ver as fitas, tem uma aqui, aí tinha outra mais ou menos no meio, e outra na ponta. Só isso que estava segurando esse perfil aí. Então, olha lá, eu explico no vídeo, tem esse post lá no Instagram, ela estava assim lá em cima, só colada. Então a gente vê muito problema, muito problema mesmo. Mas deixa eu pegar esse aqui da pedra, deixa eu achar ele aqui, peraí. Eu tinha separado aqui, eu cliquei sem querer, e saiu da postagem, que é um assunto importante aqui relacionado ao que a gente falou. Cadê? Sumiu. Agora só porque eu tinha achado o negócio, deixei separadinho aqui, sumiu. não estou achando de jeito nenhum. Enfim, cadê? Deixa eu tentar mais uma vez aqui para colocar para vocês. Cadê? Cadê? Peraí, pessoal, peraí, já vou colocar. Calma, já tem sorteio. É, vou falar do sorteio já. Aqui, achei, achei, está na tela. Então, esse aqui é o peitorio de uma janela, está lá. a gente tem o friso aqui embaixo, funcionando como pingadeira, né? Só que qual que é o problema dele morrer assim, Que ele fica bem no cantinho aqui, O ideal é ele não ficar assim. Por quê? O ideal é ele ficar assim. Na verdade, fazer daquele jeito, como você viu, vai gerar isso aqui. Que aquela mancha aqui, fica igual um bigode, né? Um bigodinho na ponta ali, que desce aquele escorrido de água, tá? Que a água, ela vai cair aqui no peitorio e ela acaba caindo aqui nesse canto, certo? E aí, dando essas manchas no canto da janela, né? Aí, ó. E esse caso aqui, é justamente uma que tem o peitorio, mas ele não tem o friso da pingadeira embaixo. E olha como é que fica embaixo, ó. Pela ausência da pingadeira, né? Olha como que a gente, fica toda manchada aquela região, né? Porque essa água, ela está escorrendo ali, né? Então, os frisos de pingadeira, a inclinação correta dos peitoris, né? Enfim, os cobre-muros lá em cima, o chapim também, Chapim, cobre-muro, tem vários nomes diferentes, dependendo da região do Brasil. A ideia disso é exatamente a gente tirar essa água da fachada, né? A gente tirar para essa água não estar escorrendo ali e, consequentemente, estar trazendo esses manchamentos, olha lá. Então, a ideia é que o peitorio, ele fica embutido ali dois centímetros para dentro da alvenaria, para a gente não ter justamente essa mancha de canto aqui, tá? Senão isso vai acontecer. E aqui, por fim, tem um exemplo de uma janela exatamente com o peitorio, né? E aí, o frio da pingadeira e você percebe que ele está ali os dois centímetros entrando para dentro da alvenaria para evitar aquela aquela mancha de canto que acontece, que é muito comum também de acontecer, bem comum, tá? Então, fica aí a dica para vocês também. Pronto. E aí, falando sobre o sorteio, como é que vai funcionar o sorteio, pessoal? Seguinte, esse sorteio, ele vai ser para vocês que estão aqui, tá? Então, você que acompanhou, que está aqui até o final, a gente falou que ia ser para vocês, está aqui, vou colocar na tela, lá no feed do meu Instagram, eu fiz a postagem divulgando a live de hoje, está lá no feed, tá? Se você abrir, vou colocar na tela para todo mundo ver, está aí, essa postagem aí, essa postagem aqui, essa azul, que está escrito aqui, que tem a minha foto, Rafael, patologia em esquadreira de alumínio, tá? Tudo que você tem que fazer, certo? É comentar nela, tá? Então, curte a postagem e comenta lá, tá? Pode, vamos fazer o seguinte, comenta alguma coisa que você aprendeu na live de hoje, tá? Comenta lá, coloca um comentário, tá? Não vamos cobrar o que você vai comentar, não. Comenta alguma coisa que a gente vai sortear, porque eu vou aproveitar a postagem e depois eu vou colocar no sorteador do... Os sorteadores que tem na internet aí, né? Que a gente usa as postagens do Instagram e vou sortear por ela, tá? E quando que eu vou fazer esse sorteio? Ainda hoje, ainda hoje. Então vai ser rápido, hein? Agora, são 8h17. Quando for 21 horas em ponto, 9 em ponto, 21 horas em ponto, eu vou sortear. Então a gente vai acabar a live agora, você vai correr nessa postagem, vai mandar lá um comentário e eu vou sortear e vou postar nos stories, depois marcando quem ganhou e vou marcar lá o Rafael. Então, valendo uma vaga no curso do Rafael, né? sobre especificações de esquadrias, comenta lá na postagem que quando for hoje ainda, às 21 horas eu vou fazer o sorteio. Fechou, Rafael? Pessoal, fechou, olha só, lá também, para quem não for sorteado, para quem tiver dúvida, tá? Pode ficar à vontade para me mandar mensagem. A ideia é compartilhar conhecimento. Eu tenho para mim, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo e eu sempre tenho a aprender mais com alguma pessoa. Sempre a gente vai aprender e nunca vamos estar sabendo de tudo. Fique à vontade, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui sentados, nos ouvindo. Fico grato pela paciência, espero que vocês tenham gostado e agregado mais alguma coisa e que eu estou sempre disponível. Se quiser falar comigo, se quiser divulgar, se quiser comprar, a gente está sempre disponível. Agradeço a gente ao Matheus, que é um cara que eu admiro muito, a gente conheceu aleatoriamente, é um profissional que eu indico, as pessoas compartilharam muito isso hoje, eu fiquei bem feliz e a gente sobrevive e vive através de pessoas. Eu acho que pessoas têm que fazer mais do que o Matheus faz, compartilhar conhecimento gratuito. Legal, Rafael, que agradeço demais a sua disponibilidade e ter aceitado o convite de estar aqui. O Rafael, pessoal, sempre que eu tenho dúvida de esquadril, eu mando mensagem para ele. Sempre, sempre, sempre. Foi justamente na semana retrasada, eu chamei ele, Rafael, estou com o caso aqui assim, acessado. Cara, me ajuda aqui, não sei o que, mostrei para ele e tal. Aí eu aproveitei e falei, Rafael, vamos fazer uma live sobre isso, vamos fazer uma live sobre esquadria, que é um tema pouquíssimo falado e que tem muita coisa específica, realmente é um tema específico. É claro, pessoal, que o nosso tempo aqui é curto, não dá para falar de absolutamente todas as coisas, mas eu acho que as dicas aqui já foram preciosas para ajudar realmente. E fica aqui, o perfil do Rafael está aqui embaixo, arroba o Rafael Reis underline Engie, segue o perfil do Instagram do Rafael e acompanha lá o trabalho dele, que ele está sempre falando sobre esquadrias, sempre postando sobre esquadrias e também tem o perfil lá da MR Esquadrias, não é, Rafael? Tem, tem sim, onde a gente posta todas as nossas obras que a gente termina de instalar e de produzir. Agora eu produziu uma porta de 6 metros de altura, a gente acabou de postar, tem sempre novidade e coisas diferentes no mercado. Show! Pessoal, então é isso, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, lembrando, são 8h20, quando for 21 horas eu vou fazer o sorteio. Então corre lá, vai naquela última postagem azul que está lá no feed, comenta nela, que só vai poder ganhar quem comentar, então tem que comentar. O único critério é comentar, vou colocar mais critério, não, é só comentar, então comenta lá e daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio e você vai poder concorrer a essa vaga no curso do Rafael. Valeu pessoal, Rafael, muito obrigado, um forte abraço, gente. Um grande abraço. Um excelente mundo pra todo mundo. Fiquem com Deus, tchau. Valeu pessoal, uma excelente noite pra todo mundo, até a próxima, semana que vem estamos juntos, novamente aqui em mais uma aula do Momento da Patologia. Semana que vem tem uma aula bem legal também, fiquem de olho que durante essa semana eu vou soltar, vou avisar o que vai ter o tema da aula da semana que vem. Valeu, forte abraço, tchau.